Música Bem-vindo ao programa Mundo e Teto. Há nesta bem-bem, e o programa é de nós, a mí se oferece para te botes de informações importantes sobre o mundo que acontece durante a semana. E está a primeira notícia. Música Número mortal com o coronavírus aumenta com a atos lima e não é infetado com a motocicleta com o número recém. Toda informação que divulga com a autoridade de China que o número mortal que provoca o vírus de fome aumenta com a atos lima e não é infetado com a motocicleta com o número recém. Mas, por toda informação, não é anúncio que a Comissão de Saúde Nacional China até tem que ter um caso de pneumonia de rio em tolo recém que provoca o vírus de corona, considera grave, não é marido em dar recém, mas recupera no alta onda. O serviço médico continua mantendo a observação que o número de atos lima e não é infetado com a atos lima, que o número de atos lima e não é infetado com a atos lima, que desconfia contra o vírus de corona, que detecta da Huluk e a cidade de Wuhan, província central de Hubei. Relaciona a situação, na quinta-feira, semana que a Organização de Saúde Mundial declara a emergência de saúde pública internacional que pressupõe a adoção das medidas de prevenção na coordenação e a escala mundial. Organização de Saúde Mundial que suba o ministro de saúde roto e o mundo ato compartilha dados do vírus de corona. Pede dunia ato, o Diretor Organização de Saúde Mundial Tedros Adhano, bem-hira realizar reunião com o Conselho Ejecutivo OMSI e Zenebra. Durante encontro, o chefe Organização de Saúde Mundial se já quer que a parte do ministro de saúde roto e o mundo ato melhora imediatamente compartilhamento dados com o vírus de fere. O que eu quero que a parte do ministro de saúde ciragotu ato solicita baseira o dieleva imediatamente com o compartilhamento dados que o leonha orsei que o lealakon surto idane o solidaridade global pode a parte do ministro de saúde Com a solidariedade global, e isso começa com a participação coletiva na vigilância global. Agora temos uma imagem muito clara da transmissão humana-to-human em fora da China. Agora temos uma imagem muito clara da transmissão humana-to-human em fora da China. E a transmissão de RONU-RESINHITO deve ter RONU-RESINHITO e deve ter RONU-RESINHITO. Agora temos uma imagem diferente. Na região do CIE ou da licença, temos uma imagem secundária de RONU-RESINHITO e na região do CIE. Não temos tipo RONU-RESINHITO, temos diferentes exposições, temos documento entre a transmissão de RONU-RESINHITO. Diretora-geral da OMS afirma que é momento idane na São RONU-RESINHITO, mas oficialmente relata-se uma medida onde limita a atividade de comercio que aviazem com o vírus corona. Também a OMS sugerir a proibição, tem que ir a duração de tempo de bebida proporcional no revejo regularmente. Dados estimativos, o custo geral da saúde pública onde responde ao surto do vírus corona, o que foi em fevereiro e abril, a muito dólar toca em atos nem RONU-RESINHITO, mas inclui consequências sociais e econômicas ao que o surto refere. Austrália e Nova Zelândia, a entrada do cidadão estrangeiro, e foi em fila-rússia em viagem para a China, que preocupa o vírus corona. O governo austráliano de Nova Zelândia foi uma decisão de bando total do cidadão estrangeiro para a viagem para a China, que foi em território de RONU-RESINHITO, relacionada com a epidemia de virus corona, que foi em meiaça global. Primeiro ministro australiano, Scott Morrison-Hateten, a proibição de viagem se aplica em mahirac para a viagem para a China, desde o lorong da FILE em fevereiro. Caso contrário, o cidadão não foi em residentes permanentes, que foi em fila-rússia em uma, mas se isolou durante o lorong-são de RONU-RESINHITO, não foi revisada cada hora de RONU-RESINHITO. Há-hú-ohin visitante hoto nebe foi em fila-rússia continental, la OSD e a província Hubei, a nesãn-buat nebe acontece todo agora. Hú-hú-são não obrigado tenki auto-isolação, durante o lorong-são de RONU-RESINHITO, há-hú-simomento nebe será sai-rússia continental, e da nem a finalidade ator reduz substancialmente o volume visitantes nebe mais RONU-RESINHITO na continental. Será ser a recomendação da implementação medida adicional e a fronteira onde impede entrada para a Austrália, lheu-lheu será nebe trânsita RONU-RESINHITO na continental, a RONU-RESINHITO na FILE em fevereiro, a não ser, a cidadão australiano residentes permanentes, a tripulações aéreas nebe usa ou na equipamentos proteção individual adequado. Ida-ne se aplikamos ba passageiros nebe trânsito e a Austrália, excepto cidadão australiano residentes permanentes ou a sirene família. Iasorin Seluk, Primeira-Ministra Nova Zelândia-Hateten, durante horas RONU-RESINHITO na LARAN, será sejare conaba coronavírus nebe no sirene funcionário e a fronteira se serviço rodeado a tu atende passageiros de Betama. For anyone though who has visited mainland China in the last basirene be visita ou na China continental e a loran sa NULU-RESINHITO sirene se la bel etama no permanece e a fronteira Nova Zelândia. Restrições se coloca e a fronteira. Ami se revisa ca haré e dane cada horas sa NULU-RESINHITO. Ia pontu dane ami haré catag na sãn seluk a guarda e dane to loran sa NULU-RESINHITO. Claro, Ami se continua monitorizando ativamente situações cada horas sa NULU-RESINHITO. Morrison no Arden-Moss anuncia a GATEC Australia na Nova Zelândia se eleva orientação viajen ao alto nível ou de aconselha cidadão hotu la beléhalo viajen baixina. A torreira australiana identificou na caso o vírus corona sa NULU mas se dá o registro número mortal enquanto a Nova Zelândia se dá o que a caixa confirmado. Ia fim de semana Cantas Airways no Air New Zealand confirma a ONU-RESINHITO que se suspende voo direto para a China continental. Mas o Ministro de Relação Exteriores Austrália merece a ONU-RESINHITO governos que continuam a serviço a MUTO com Cantas Airways que organizam voo que evacuam a cidadão australiana no Balong e a Hubei. Dados confirmados no BFOSA e o portavoz Comissão Nacional Saudade China que agora resiste a uma no BMAT com o vírus corona que matem a uma atos alemã no infetado saiba a rirão sanar seguida. Indonésia para provisoriamente voo direto a China continental com o epidemia vírus corona. E a segunda feira turistas inês e aeroporto internacional Bali filha falha para Sira Neraim a foi indonésia anuncia temporária para voo roto China a quinta semana relacionada à epidemia vírus corona. Turistas inês não têm afetado a provisão na Tete nesse buco meios ato retendalam de filha falha para China caso contrário tamba nascente saudades na uma o cani foi xan ban a hui chua iu o o o se han o defini hodibuka dala nato filha han han o han bucadala nato filha vacina no huso ajuda com nade tamba ha saudades a un uma ame estrangeiro hodihala feriado how a solução heta nem beijada ou solicita asistencia at filha falha ba uma iha sorin seluk ministra negocios transeiro indonesia retno marsudi goberno zakarta mos se bandu visitor nebe agorda dão iha ela china durante lorong san at at la beletama no halo movimento iha país sudeste total 200 semua pendatang yang tiba dari mainland china dan sudah berada di sana selama 14 hari untuk sementara tidak diizinkan untuk masuk dan melakukan transit di indonesia pemerintah meminta warga negara indonesia untuk sementara tidak melakukan perjalanan ke mainland china kisida hitunul rukis nida iha na san selo no iha caso rukis san rukis nida mak localizado iha sida de Wuhan província rubei empresas cinesas ocupada rela produção fornecimento médico rode controla surto vírus corona koronan empresa cinesa sokupada tebas hodhi produzo suprimento médico ato contra surto fono hos virus corona nbe konecida honaran rihun ruas san rujus ncov hanesan iha cidadi gaupin província shanshi norte china produzo máscara proteção rihun ato sidacad loran ato mb le usa hodhi prevé an hos virus ne nun emos iha Na província de Hubei, norte de China, a empresa CIRA produz luvas médicas, não máscaras protetoras cirúrgicas, rirão atos Ida-Cadaloron, onde for apoio ao Hospital CIRA e a cidade de Wuhan, centro de China. Empresa Ida e a cidade de Handan, Hubei, convocam os funcionários atos Ida-Nenulu, onde produz desinfetantes, rirão Ida-Atos-Tolu, onde controla a epidemia. Ida-Município de Handan, cidade de Guantau, trabalhador CIRA, ocupado Tebes, Rode-Hari Hospital Improvisado, não é projetado para cuidar pacientes infetados com o vírus coronário. Estou agora a minha entrega para a Rá-Los Atos-Rua. Hoje na minha plano, a sua área de aparelhos Ida-Nenulu, a sua área de contribuição, lhe o TAN. Ida-Fim de semana, empresa médica Sinva, Ida-Província de Sandon, leste de China, a sua área de garrafas desinfetantes, rirão Sandos-Rua, na unidade de desinfetação, há gratuitamente remontante rito nulo do hospital Ida-Cidade de Wuhan. Ao contrário da epidemia Ida-Território Tomac, a China precisa de um grande número de dispositivos. Há nesse termômetro, onde há o teste Ida-Rentos, no termômetro Batilun. Também a empresa bala na província de Ziançu, leste de China, há o serviço durante o calão Tomac, onde atende a demanda a iracné. Ida-Cidade Xiamen, leste de China, a empresa Bolo Filafale, e funcionário, deve passar férias durante a celebração, batinam fome chinesa, a produção roupa, proteção, e controla a epidemia. Nesta sexta-feira, a empresa consegue fornecer roupa rir, e a tosida, para médicos, e a linha frente. Mas bem, a empresa bala na dificuldade, e a custo logístico, também o governo do Estado Xiamen, for uma subsídio, máquina, costura, no arruc, a estação de energia móvel, para garantir a produção. O governo local mostra a ajuda a empresa relevante a to recruta trabalhadores a tos tolo, ou de apoio à produção. A autoridade de saúde chinesa anunciou na carta, caso confirmado pneumonia, causado o rússi vírus corona, quase em marido, sendo sem rua, não é relatado o rússi resia um tonulo resenha, no nível provincial, inclui corpo, produção, no construção, sinjian, enquanto em marido, não é maté, também o vírus corona, aumenta o nabato, sur o rússi resenha. China acusa os Estados Unidos da América, cria pânico com o vírus corona, onde foi o impacto do mercado financeiro. China acusa os Estados Unidos, também o rússi pânico com o vírus corona, onde limita a viagem na evacuação, e é momento, mercado ação em China mono, também o feriado ano novo lunar. e é um problema, no cidade selo, não é real isolamento virtual, limitação viazinha na China, não é enfrenta real isolamento internacional, não é dúvida da economia. Relacionar com questões, senhor política externa na economia global, pois instituição Brookings, David Dolar, o problema não é afeta para a mercado ações na economia chinesa, também a reação natural para a epidemia do vírus corona não é grave. Eu acho que o que está acontecendo no mercado chinês e na economia chinesa é uma relação natural ao ano em casa, mas o que acontece é a mercado ações chinesas na economia chinesa, não é a reação natural para a epidemia não é grave. O mercado ações chinesas estacam durante o ano novo lunar, mas não é o que falha na segunda-feira, não é? A gente sabe, a atual alcança falha atrás e o mundo toma não é quase um por cento alvo. E a incerteza barra não é parecido é uma jogada não é razoável. Então, o ano em casa chinesas é uma boa epidemia para o governo dos Estados Unidos. Se a gente tem uma rua não é culpada, se a gente tem uma rua não é a rua. Então, a gente tem uma informação durante a semana que está antes de ter uma rua. Portanto, a gente tem uma rua atrasada para a gente. Porque eles se sentaram na informação por cerca de sete semanas antes de começar a fazer alguma coisa. Então, estamos um pouco atrás da curva. No Nemos, fontes balão, a organização OPEP até den, nação produtora, se a menos produção é um terço ou de apoio a preço e o mercado mundial. Comissão Nacional Saúde se na atleta o número mortal do vírus corona na Bemosy e a cidade de Wuhan aumenta o na batos do Luresin. No Nemos, e a semana que a organização Saúde Mundial declara o vírus corona nessa na gripe e não considera nessa epidemia global não espalha o na banação do Luresin Lima inclui a região Siracelo. Fundo Monetário Internacional no Banco Mundial expressa confiança para o mercado e a economia chinês. Instituição Financeira Global Rua anessa um fundo monetário internacional no Banco Mundial expressa confiança da economia china mas que os setores balão retenho impacto negativo tanto do vírus corona. Diretora Administrativa do Fundo Monetário Internacional Cristalina Georgieva até tem FMI se continua para o apoio da China. em esforço de combate ao surto do vírus corona não seita o na fato em confiança e a economia chinesa a tobele forte na fato. Diretora Administrativa FMI mostrou a condolência por uma cirurgia afetada do vírus corona. Banco Popular China injetou na dólares bilhões limão no luxo em rito para o sistema bancário a foi em injeção dólares bilhões a atosida no luxo em tolo virgula cia para o sistema de rússia operação reversa. No Nemos, Banco Popular China introduz na dólares bilhões limão no luxo em lima para o mercado e a Rússia acordou recompra durante o lorão rito onde a taxa de euros por cento rua virgula rato não conduz dólares bilhões em rito virgula rato e a Rússia acordou recompra durante o lorão em rato e a taxa de euros por cento rua limão no luxo em lima e a dólares bilhões em rato em rato em lima e a operação compromissada manane terça-feira de lor injeção líquida de dólares bilhões limão no luxo em rito Banco Central China até Dengkadak medida onde o objetivo é fornecer líquida razoavel não o suficiente para o sistema bancário durante o período especial para o controle do epidemia do vírus coronavírus e detectar o controle que resita de Wuhan centro-China onde o resultado é matos dores em la convida Organização Saúde Mundial elogia governo chinês tão barral o controle eficaz do vírus coronavírus E a discurso se são barral atos idrat no lor sinem e a reunião do Conselho Executivo OMS em Berelís de Genebra o diretor-geral OMS elogia a medida séria no eficaz no governo chinês para o combate à propagação do vírus coronavírus o diretor-geral negros para a nação roto implementa a decisão baseada na evidência e na consistência de tal importância vital para a nação roto autoinveste e a preparação Durante a minha visita a Pekin e a semana cotuc impressiona a minha reunião ao presidente chi no minha conhecimento detaillado quando vai surto ne não lhe hússi a minha liderança pessoal mas vemos hússi a minha compromissão onde a fã será na Benihate tem mais ao catac se da fonte medida séria no epicentro e a fonte onde a protese ser no mos impede propagação do vírus para a nação terceiro seria a obrigação de ralo e da ne não é mas se da se ralo OMS ralo recomenda que a nação roto autoprevene não limita a propagação do vírus corona nebeto agora hamateona em atos tolores em China também rússi e o apoio para a nação neberro sistema saúde fraco não acelera mos desenvolvimento vacinação terapêutica no diagnóstico OMS hemos acrescentado que o mundo tem que combater a desiminação rumores na desinformação identifica lacunas não avalia recursos necessários roto ou identifica a isolação cuida caso não impede transmissão para a nação para a nação de uma razão para a medida roto nebeto precisa interferir no comércio internacional única maneira do ralá com a nação roto tem que serviço hamuto de espírito solidariedade na cooperação mas ita roto hamuto ita roto se hamuto kodihaparaidane tamane regra zogo mag solidariedade solidariedade no solidariedade mas ita roto barak lakon iha lakuna balum but we see this missing in many corners iha reunião conselho executivo eme chinê nação rodo colia barak conaba serviço ba prevenção epidemia nebe acontece em china na unha contribuição ba saúde pública global delegado se tanzânia nebe representa nação africano expressa simpatia ba governo do povo chinês tamba fortiona medidas fortes rodo controla lalais surto referé tanzânia mos enfatiza cata graças ao esforço bote no sacrifício russo governo chinês do agora áfrica sida e a casa nebe confirmado tambane passo turma e banação africano roto continua fortalecendo medidas prevenção de rússia apoio o mese no governo chinês em man senulo mate e bolívia tamba sofre mora dengue nebe nação ne enfrenta resultou na pelo menos 9 sanulo mate no caso suspeito e teritorio toma hamoto crijun si atos lima resião nebe afetado lima cidade santa cruz nebe resista caso hamoto crijun idato surua epidemia epidemia se ultimo tina atos tolo e américa no ultimo tina sanulo e bolívia epidemia produz on caso clinicamente suspeito hamoto lima nebe isa on emana sanulo mate idane sai preocupes anbot no amig a curva epidemia nebe continuamente epidemia se dura to ful antolo resim eliminando criaderos que la gente elimine los criados de sus casas ias orin selok organização saúdi pan americana for on apoio van san afetado si rega no amos bairu atos su clave de tolum di amos mor dengue ahorita lo que estamos en una epidemia epidemia final tina rihon ruas anul resensia no isa inicio tina rihon ruas anul e américa anessan pior epidemia nebe amia sur e mundo tomak o isa área tropical tambane opas fo on apoio bai estado membro hod evita mos su casu fong no ha mos fat nebe ha kia susuk unos tres meses más esta epidemia dengue amak moras nebe transmite susuk no espalha la la isli o iamundo ou de causa sintomas anessan gripe ou forma grave nebe bele resulta san fragmento interno do agora sida que existe tratamento específico no sida o que a vacina disponível para dengue e a última década de infecção tamba dengue amundu tomak aumenta dramaticamente iatina ne organização saudi mundial klasifica dengue anessam moras ida husi moras san lune befo ameaça principal basa di publique iamundo iak kenya pelmenus labarik naisan luresing mate notol nuluresing kanek grave tamba monu husi skada escola tur informação nebe fosai husi autoridade kenya hateten labarik naisan rosing hat husi escola primaria ida iha west kenya mate tamba dudum malu hodimondutum husi edificio hwanda hat benhira ora escola nian termina let us continue to pray for our children may hane continue reza ba itania oan sira nebe se iha hela unidade terapia intensiva no iha hospital kata kograsa maromak nian lhus nia domine se cura sira atusira bela hamutuk fali hosira nia colega de escola obrigado bara and they can join their colleagues in school thank you very much nunemos ter publicação hussi jornal daily nation hat eten caso ne acontece escola primaria kakamega resultamos labarek nainton nul resencia cane grave caso ne hatou naba comando polícia region oeste peris kimani iha son selo portavoz cruz vermelha iha kenya hat eten labarek senado estados unidos américa absolve presidente donald trump hussi processo destituição senado estados unidos américa liberta presidente donald trump hussi artigo destituição rua conaba abuso poder no impede investigação congresso atual presidente estados unidos américa livre hussi acusa saune li hussi audiência impeachment ne berealiza iha senado trump retan ajuda hussi ne colega republicano hussi protese niha durante fulancia molo trump se hussi fale eleitores at fo fale oportunidade da rua hussi tur na fati iha casa branca empresário tinan hitunulo recentolo nebe envolve iha vida política consegue sobrevive hussi julgamento impeachment nebe concedera hanessan capítulo negra iha niha presidencia durante sessão votação nebe abuso poder o votos limanulo rescindua verso ratnulo rescinduá-lo enquanto decisão inocente abacusação impede investigação congresso e a diferença votos limanulo rescinduá-lo verso ratnulo rescinduá-lo o resultado ne consegue acoto esforço democrata nebe durante fulang atenta atu ratun trump russi cargo presidente reino unido oficialmente saio no russi bloco europeu mas se ia a periode transição do final fulang dezembro tina ne iha meia noite horas bruxelas reino nido oficialmente saio na união europeia mas se reino unido iha a periode transição do final fulang dezembro tina ne hodifo tempo ba cidadão no empresário sira atu adaptar antes tamaba meia noite bandera união europeia atu un on ambaixada reino unido ba união europeia iha bruxelas hodidefini formalmente saida reino nido si bloku europeu hafen afiliasong ba bloku europeu durante tinang hat lures hito iha sorin seluk bandera união reino dunian has sayona hosi linya bandera estado membro união europeia iha edificio parlamento europeu iha bruxelas moloktama ba oras saida reino nido si bloku europeu tambah lasayona membro asamblea hafen saiu si união europea membro estado ronul resen hito seluk se considera reino nido hanesan paiz terceiro no sirania representante permanente iha união europea se sai hanesan misão estrangeira iha inicio fulang february ne placa identificação iha predio liur se substituída no agora se conhecida hanesan misão reino nido iha união europeia nebem abalung hanaran ucmi união europeia hafen negociações complicadas durante tinan tolu finalmente eurodeputados definiu necatek lorong tonura singhida fulang ne anesan lorong ikus barren unido iha união europeia durante transição gran britannia se continua aplica na fatin leio si união europeia maib guberno britannico laihona niha representantes iha institución união europeia mas que se iahela periodo transição tolorong tonura singhida fulang dezembro tinan ne maib negociação ofisialmente se iahufali iha fulang março non requisitos se definili husi declaração politica neb se acompanha husi acordo saída anebe negociado husi primeiro ministro boris johnson reunido adere com a comunidade econômica europeia iha lorong ida fulang janeiro tinan riun idah atusia sanceler alemanha considera negociação comercial entre reino unido reunião europeia se iah difícil sanceler angela merkel atua suntunit li husi mensagem semanal iha alemanha hafouen reino unido oficialmente saio na rusi união europeia merkel acrescenta catac brexit ane san ponto virada principal ba união europeia mai alemanha hacar continua saio parceria no amigo o gran bretanha saida mag necessario liu agora mag intensa negociação nebe novamente se lidera rusi comissão europeia especialmente al mixer barnel tamba ame hanes estado membro ame hacar garante a bordance relação unificada ida o gran bretanha negociação ida ne claro que a taxila fácil se negociação comercial e ane be saio avaliação o ensa ita saio negociação entre parte ida rocelo e a futuro e ane existe exemplo acordo comercial internacional no agora se depende liu da gran bretanha o ensa gran bretanha hacar a forma ne relação união europeia ame a mercado interno integrado unia liberdades básicas enquanto gran bretanha adocan se condição mercado interno se saio mudança fort liu relação e futuro união europeia tamo na ian negociação idane ho spiritu diak maibemos ho sirene interesse rase gran bretanha se halobuat ne be ane sang tamane hau hen katak ame iha coru diak idane no iha tempo ne be dura ho de difin relação ho gran bretanha hafo im brexit abkommen mit großbritannien noite horas bruxelas união europeia sei lá com porcento sanul resen lima rússia na economia ne be gasto bol militar no capital financeiro internacional mas que saio na rússia união europeia mas no unido se iha processo de transição to final fulano de dezembro tin ane rússia continua a aplica na fata ing lei rússia união europeia mas o governo britânico la iha on nye representante e instituições união europeia eskosia hacar realizat referendum darua rodiheta independencia rússia reino unido primeira ministra eskosia nicola esturgeon propõe bagoverno britânico atu realizat referendum konsultativo hodih haketakan ho inglaterra atu garante direto autodeterminação ne lider partido eskotis nasional party ne se hakere karta idabah primeiro ministro boris johnson hodiheta na provasang guvernante afirma kata referendune seila realiza benghira sedau aprobado usi guverno britânico hanes an kazu referendum katalunya ne be lahetan rekonyes simentu usi guverno espanja atu halkan se independencia referendum i has tempudet bela contese kare kiatinang ne hanes sembuat ne be hawa kara idane factos simples idane precisa hatudu katak existi apoi mayoritario ba independencia non ni a legalidade ne se ia hela dúvida kazu contrario ni a resultado ben susidu maibila rekonyece husi na sancelo manera dia katu alcanza mas que idane la ideal atu hetan acordo con abba transferencia poder bar parlamento escocia hanesan itahalo ona yatina rihun ruas to the scottish parliament just as we did for 2014 atua lider partido escotis nasional party ne tetan kare goberno britannico bloke a prosesu ne se considera hanesan traisiang total ba demokrasia escocia mai goberno conservador nebelidera husi boris johnson rezeita pedido ne tambah consider referendus se prejudica resultado decisivos husi população escocia iha eleição tinang riunruasan resen hat atufu hano infali kata kaitinang riunruasan resen hat escocia realiza una referenda dahulu iha nebe resulta do katak residentes por cento liman resen lima lakoi haketa khanusi renyo nido administração donald trump bando visto biaz em basila down nigeria tambah facilita emma hodihetan residencia permanente e estados nidos iha final fulanzaneiro tinang nebe larga russi presidente norte americano donald trump conaba proibição vyazen tun pior liu iha nigeria nigeria nesta nação idanebe suzeita suspensão visto bahema nigeria deseja kakara khetan residencia permanente e estados unidos relaciona a proibição cidadão russi nigeria sente ríos no preocupa tebas not happy about it mizins me dat o senti la contente hoidane tam emabalun la confortável ihen ihen nigeria no iha áfrica en geral no ame la senti confortável sirateng halal viazen no labele limita ihen nigeria tambah hoan no enkata iha emabalun iha permissão rodi halal viazen rodi bucam meus sobrevivência medida provisão ne bela afeta imigrantes riunresen rodi ativa filafale debate con a política idane tambah bela discrimina musulmanos sirateng be secretario interino seguranza interna sad wolf hateden estados unidos suspende missão visto ne at labele for residência permanente ba cidadão russi nigeria eritreia kyrgyzstão no myanmar sad wolf acrescenta visto imigrantes saianes ameta nebe diferente ho visto non imigrantes nebe normalmente miti ba visitantes tambah ne sir nebe ho visto non imigrantes se la afeta ba provisão refere sad wolf informa letran na santa cumpri padrão segurança no compartilhamento informação estados unidos nian nebe exige ato i restrição fun problema ne besita russi wolf diversifica russi padrão tecnologia passaporte acontece fracasso troca informação suficiente conaba suspeito no criminoso terrorista estados unidos américa aconselha casaquistão atofou pressão ba governo china tambah detém musulmanas uigures pedido ne ato russi secretário estadio mike pompeo banheira a visita oficial ba casaquistão durante visita pompeo rassurmalo o ministro do negocio estrangeiro casaquistão que realiza conferência imprensa conjunta e a conferência governante norte-americano russo ba casaquistão ato hamuto com washington que opressão ba pequim relaciona o tratamento ba minorias musulmanas igures mais casaquistão considera assunto sensitivo tebes tambah sir e relação dia com china proteção russi de redes humanos básicos definde o espírito na saunian ame discutir tráfico humano na situação russi musulmano igures milha unida resi no casaques étnicos partidos comunistas inês detêm e cinzian e aparte selo fronteira o casaque estados unidos obriga na saun ruto a to hamuto co ame rode presiona ame russo simplesmente basirato for segurança no asilo segura basira at halai subar russo pekin assegura em minha dignidade halubuat ne be lolos nações unidas no grupo de redes humanas avalia katak entre uma milhão ida no rua ne maioria muçulmano igures detenho condição nebe terrivel tebes nebe pekin considera nezan parte de russi campanha antiterrorista china da barracona defende katak se relajalo tratamento at igures tamba considera campo detenção ne at for nece treinamento oficial no descreve detiro irak ne nezan estudantes estados unidos no china envolve i disputa comercial no questão sira seluk no nasan ruane saian es investidor bot da antiga república soviética cazaquistão polícia chile nem rito suspende russi função tambahalo agressão físico ba joven idda agentes policiais nem rito nebe conhecido anessam carabineiros retam suspense russi polícia chile rafo animagem russi vídeo câmara vigilância tudo membro polícia irak ne ralo ataque físico rassor jovem matia soto rotina srcinho malu e a cidade puente alto e a gravação ne ratudu jovem matia soto retam perseguição russi polícia na ida enquanto polícia ciracelo tuku tebe no baco aidona i gen o brutalmente o incidente resulta jovem tinan san russi malu sofre lesão e reconocem no coto claram mas que não vítima ainda amam agradece tambah sir n morris relaciona o incidente sef asistencia legal russi instituto nacional de direitos humanos atenden acto consider violação de direitos humanos tambah se processa tuir lei de hecho asi como las otras miles de denuncias asunto ne hamuto co reclamação rihum de re sin be ame simu relaciona violência grave de direitos humanos depois de 18 de outubro se la russi jane saneret e dané ten caso não aconteça foi um sifal protesto realizado semana goto INB carreta policia a velocidade a rod amada adeptos clube colo colo na nida ro caridade juse espanha resgata migrantes atos tolo recém i atasi mediterráneo i fin de semana ro resgata espanhol open arms tolo migrantes áfrica norte hamuto atos tolo mediterráneo maibé organização non gobernatal enfrenta dificuldade tamba la i nação europea i da mc declara atos sim migrantes irakne ho preocupação ro open arm se permanece atas laran ro di reen nação europeu sir lo que porto ro de atraca centenas migrantes resgatado organização ne be administrar rone publica twitter hateten i ha caso médico ne be exige evocação urgente tamba ir alabar equida rotina lima retancane ir a in realocação migrantes resgatados a questão controversa da união europeia tamba o fluxo recém chegados alimenta ascensão do partido antimigrantes nesta itália e fulano setembro tinankotuk ministro interior russi nação lima e reunião europeia concorda na esquema fund distribui migrantes resgatados atun vele hackman nação sira e europa sul inclui italia deve question a cata sira maximo número de migrantes para clio compara o estado membro sira selo organização internacional para migrações russi ONU hateten Oficial médico Itália verifica temperatura imigrantes Rafun Itália declara emergência saúde tamba vírus corona autoridade médica Itália arrugou inspeção para migrante sira neve foi en turn russi rô proteção open arms e aporto posalo inspeção que acontece foi em Itália declara emergência saúde relaciona vírus corona de bespalha ONU na san roto e mundo no confirmado ONU na Itália pessoal saúde usa casa com proteção mutim verifica a temperatura para migrante sira neve foi administrado russi organização não governamental imigrantes autostolos salvo ONU e mediterrâneo e operação lima neve diferente e lor hirac e lor retam autorização autotum e porto Sicília também autoridade Itália tarde for licença barone at embarca governo Itália atenta medida na fa impacto bem man mor lor lor mas permite cata autoridade forte decisão rola lais não precisa fronte medida prevenção roda suspende voo direto russi na Itália Itália confirmado o caso do vírus corona foi turista na rua russi cidade uran china senti morras durante ser uma viagem na itália não é uma viagem russi na na russi itália e a lor russi na russi 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 na russi corona russi itália resta na samba e europa se resta na russi infet o vírus corona foi em caso ne confirmado mos e a gran bretanhad a lote russi 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 coopera a União Europeia e resolve questão de acordo nuclear. O União Europeia terá um acordo de limites a siro na atividade nuclear onde troca levantamento de sanção internacional, mas a Estados Unidos da América retira a União Europeia e atingindo a sanção contra o Irã. O Irã reduz o compromisso baseado no acordo nuclear na União Europeia e Atina, que protege a siro na economia e a sanção Estados Unidos da América, se possibilita a nação da República Islâmica e atingindo o benefício total do acordo. A autoridade Irã até tem sanção que o parâmetro do acordo nuclear se monitoriza direita a siro na ciência internacional de energia atômica. Mas a Grã-Bretanha, França, Alemanha, Estados Unidos, América, Rússia, inclui China, não se assina o acordo nuclear onde o Irã declara que o Irã viola o pacto de reúndrio a sanção de Lourdes de Lima e lança um mecanismo de disputa. A questão se propõe para o Conselho de Segurança que reativa a sanção contra o Irã. E a parte do Ministro Exterior Irã, Mohamed Zavad Jarif, e afinal Fulang Zaneiro Luba, declara que o Irã é um beledado a ansa e o tratado de amploriferação nuclear global onde a nação europeia propõe um acordo nuclear para o Conselho de Segurança ONU. Ativista colombiano rala protesto contra Jogo Taurada. Tamba considera Jogo Ney Hanessan tortura animal. Ativista direto animal, Dúzia, Ida Ressin, rala protesto e a cidade de Santa Maria, desde a capital de Bogotá, onde a contesta sobre Jogo Taurada, Niveriliza e Arena Praça Taurus. E a protesto manifestando a faca de substância cormeã, que estimula a nesta cara ao Irã, não arranando música com os slogans Taurada, abolição, liberdade animal, no russo ator para a tortura sobre o animal, Liliu Carraú. Entretanto, ativista direto animal, Luísa Granica Tétan, Sira Hala Buatira Ney, ator para a atenção do organizador do evento ator para a atividade ney. E atinando a reunião do Sandro Senroa, administrador municipal de Bogotá, Gustavo Petro, quando ator a abelha realiza Jogo Taurada, no Ibe Tribunal Constitucional, decidida cada provisão ney, viola direto expressão artística. Rofuno japonês, halviazem para o Médio Oriente, rode protese embarcação comercial. Rofuno japonês, saiona russiporto, Tóquio, rode halviazem para o Médio Oriente, com missão ida atoprotese rocomercial, no ropetróleo e o Golfo Oman, nebe fornece petróleo por cento cianulo para o Japão. Presença, Rofuno e heresia unete, tamba atenção, segurança e o Médio Oriente. Há foi em cerimônia despedida, comandante missão japonês, Iosuke Inaba Teden, membro força autodefesa, no tripulante roto preparado, ato serviço hamutuk no Halibur Informação, rode garante segurança barro japonês. Há o hanunka da kami preparado, no ame belé cumpre missão ney, ame se halibur Informação, rode garante segurança barro japonês. Há foi em cerimônia despedida, destruidor helicóptero Takanami, no tripulante atos ruas, se haloperação, rode aeronaves patrulha marítima rua, rode protese ro, nebe direciona para o porto japonês. Governo japonês, nebe lidera, o primeiro-ministro Shinzo Abe Hatete, Japão preparado, rode autoriza força autode protese rocomercial, mais be decisão ne contraversa, rode constituição japonesa, nebe bando usa poder militar, rode resolve disputa internacional. Colômbia realiza carnaval colorido, rode comemora libertação dos escravos, diversidade étnica, no cultural. Carnaval anual colorido, nebe reliza cidade pasto, sudeste colombia, mistura justa expressão cultura andinas, amazônica, no pacífico. Olha, isso é uma alegria, ser parte de, se alegrar a gente, não só... Isso é como o bonito de ser parte do desfile. É a expressão cultural dos artesanos. A expressão cultural do José artesão, iranê, makfurak liu, iranê. Rezão, narinone, fatem furak tebes, ato visita. Ami, você rezão, boiasa, no boato roto espetacular. Há, solei, masina, cira roto criativo, cira e retalento tebes. Como fazem para tener tanto, tanto talento? Carnaval durante, loronruane, participantes cira usa roupa, rocormean, no mutinato simbolize unidade, no igualdade, rode comemora, diversidade ética e cultural. Há, lágrame, participantes cira usa roupa mutin, e há, artista cira, apresenta desfile durante horas nem, ropa colorida. Há, lágrame, participantes, atas roupa metan, e há, participantes incentivados, dipintes cira, ne, o metan, ato comemora, libertação dos escravos. Há, lágrame, rússia, unesco, anaran, carnaval colorido, né? Há, nesta obra prima, no patrimonio oral, no imaterial humanidade. E a Índia, é uma residência em Dança, o Zúrich, o objetivo, ato hakeric recorde mundial. Grupo Ida, composto, rússia, marinho, rua, ato, sida, ruanul, o resinen, a libero malu, e a cidade, Rascot, Guzarat, rode, atudo, cultura, arte, no valor, rússia, grupo, guerreiro, Indus, raza, putz, ato, bela, aqueira, que estoure, e, nesta obra, recorde. E a evento, né? Participantes, ne, bem, maior, e, afeto, atas roupa, tradicional, colorido, lorimos bandera antiga, hússia, familia, Real, Rascot, haloc movimento, coordenado, húde realiza danza, hússia, durante minuto lima. Danza tradicional, né? Assisti direta, hússia, Liroy, Rascot, no resultado, recorde mundial, né? Anuncia direta, hússia, adjudicator, Guinness Book of World Force Londres. Sim, absolutamente, hússia, contenti, húde anuncia, titlú fóng, hússia, Guinness World Records, hú, Rascot, ba, maiuría, hússia, menebedanza, hú, espada. A resultado, hússia, 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 rússia, 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 nén. Príncipe, Rascot, tétan, danza, espada, representa unidade, fiarán, arte, nobilidade, nebe, combina, saída, nén. Honored, red, which shows and embodifies, exemplifies. Ami sente honrado teves ho de haturu no a tínci, idane, sai a zempro y da kátak, danza ho surigmak amin unidade, amin nebrani, arte no habilidade nebe tauha mutuk ho de haturu va público, idane, hanesan danza nebe amin iha no assistiona. To showcase before you, one of the greatest dancing here with guests. Arte danza es padane, atu ha no infali, e poca mugal, iha momentu nebe fetos ira, ho se cidade rasput, simu mane hierak nebe, funfie da ho se batalha. Ita continuo noticia desportiva. Richard Masters admiti, var precisa melhora. Sef executivo fun, primer league Richard Masters reconhece a tecnologia video assistant referee, var precisa melhora, Moloch usa ira próxima temporada. Usu VAR ira campanha, liga divisão principal inglaterra, sai una fonte controversial, no ramoso critica Barak. Pesquisa ida, ho se instituição, Iukov informa, ira terça semana, nek atak, na eneng, ho se adepto, naisanulus, sente sistema serviço VAR, ladundiak. Mabemaster defende, ho se pesquisa, nebesira rasikhalo, deskobre katak adepto balong, lova funcionamentu VAR. I'm not going to give it a mark out of 10. I think it was brought in for... ho se la fonota sanulu, ho ho noni ne tama, tam barazan balong. Razan principal, mak melhora, correcção, toma decisão, no i da ne acontece ona. Nune, en termo incidente, importante, ami consegue top porcento, si anul resenhat, ho árbitro porcento, si anul resenhatu, ho sir ne assistente. Por tanto, ami haré impacto i ha resultado. Ami haré impacto positivo i ha tabela clasificação. Claro, i ha problema. I ha problema na consistência i ha tomada decisão. I ha problema o atraso ne be em Malagosta. Sefe executivo, Premier League, ne mos confirma, la ja noin ato elimine sistema VAR i ha futebol, no acrescenta, clubes iras se discute i ha fulano abril tina ne, o insa sistema ne funciona i ha próxima temporada. Coronavírus sai ameaça ba realização Jogo Olímpico Tokio-Tinang, ne. Sefe comissão organizador Tokio, to sir o muto confirma disseminação coronavírus fons sai ameaça ba realização Jogo Olímpico Tokio-Riung-Rua-Ruanulu i ha zapão. Mutu hatete ida, ne. Durante a reunião i ha Tokio a missão organizadora Jogo Olímpico no Paralímpico quarta, ne. Hau preocupateves cada propagação moraz infecciosa causa husi-coronavírus fons vele cria vele malirin sai momento jogo. Hau hen katakirane vele diminui holalais. Durante a reunião comissão organizador a minha cara toma medida preventiva contra moraz infecciosa firmemente serviço amudo com o IPC com o governo Tokio. autoridade japonesa pronto to inicio Jogo Olímpico verão Tokio-Riung-Rua-Ruanulu Profesor Ida Nebehalo analise conabarisco saúde molok Jogo Olímpico Tokio Hattete Barrioters Seja tempo na tong ato cria defesa Eventu jogo qualificação balun inclui badminton no boxe e a fulang ikus ne a dia ona tamba coronavirus Ida nema kronos di programa Mundo Tetung Itasur Malu Filavali Edição Turmai Iadeus Música Ida Nebehalo